Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, aqueles que me acompanham, eu estou fazendo aqui um desafio de ler a Bíblia toda em um ano. E eu sei que muitos estão participando, faço convite aqui para você também. E gente, quando a gente lê a Bíblia, tem muitas palavras assim que às vezes a gente derrapa-se, porque dentro de elas, algumas palavras não são muito usuais. Então, por isso que às vezes a gente dá uma escorregada, principalmente nas genealogias. Quem lê a Bíblia sabe que tem muitos nomes complicados, filho de não sei quem e tal, sei o que, fora as palavras que não são muito comuns, ou pelo menos não são muito usuais. Acontece com todo mundo e a gente meio que derrapa nas palavras. Eu estava lendo a Bíblia, aí eu gravo, faço a edição, aí eu estava juntando esses vídeos, essas partes assim. Eu achei engraçado, aí eu falei, acho que eu vou mostrar, não vou deletar não. Eu achei muito divertido, porque no final acabava rindo com o erro. No final acabava rindo com o erro. Assim, não vou ficar muito de blá blá blá, que o pessoal quer ver essas falhas nossas. Ah, gente, não repara, quem não erra, né? E eu quero enfatizar aqui que eu não estou debochando da palavra de Deus com isso, tá? Eu quero deixar claro, porque às vezes alguém, nossa, estou mostrando isso para os outros rirem e tal. Esse não é o meu objetivo, Deus conhece o meu coração. Só foi no momento da gravação que dei uma derrapada nas palavras. Quem não erra, não é verdade? Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Então vocês confiram aí que o Palha é nosso. Vamos lá? As leis acerca da praga da lepra. As leis acerca da praga da lepra. As leis acerca da praga da lepra. Um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares. E assim, o ser príncipe das gentes, dela se assenhoria... Assenhor... 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 E os seus grandes... E um balado construiu nela um lagar, que edificou uma torre. E a re... 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 E a reendoa... E a reendoa a um que cantora de Vila cantor morre sobre Jonath Elen Reco... Recoquim... Recoquim, quando os filisteus o prenderem gás. Da tua habitação e dizer... E desarraigar-te-á... E desarraigar-te-á... O que anda pragui... O que anda prague... O que anda praguejando descobre... Desarraigar-te-á... Até... É isso aí, gente. O que vocês acharam? Realmente, tem algumas palavras na Bíblia, assim, que a gente não usa muito no nosso português. Pelo menos no nosso dia a dia. E nessa hora a gente derrapa mesmo, né? Mas é isso aí. Uma parha nossa. Erros de gravação. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita aqui pra fazer o convite, tá? Acesse a playlist Cristão Góspel do canal pra você participar também desse desafio de ler a Bíblia todo em um ano. E junto comigo fazer essa leitura, tá? Se inscreva aqui no canal. Espero por vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Deus nos ama. Deus é poderoso. E se você tá precisando de uma bênção, venha ser agora em nome de Jesus. Um beijo e tchau!